E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui do canal, e aí mano, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Antes de mais nada, não esquece, deixar aquele like aí, ajudar nóis, quem não é inscrito já aproveita, se inscreve, e é nóis, e aí filho, o que foi que você tá chateado aí? Ah, meu olho ficou zoado. Tá vermelhão seu olho, mano. É, entrou um bagulho, velho, eu vim com a minha inteira, piscando forte. E aí, hoje o rolê rendeu? Hoje foi da hora, viu só, mano? Mas eu preciso ajustar, mano, não, na verdade, o que eu tenho que fazer? Colocar a bota por cima do macacão, só que o meu maior problema é que a minha panturrilha, ela é grandona, entendeu? E aí fica apertadão. É, aí eu tenho que pegar e, tipo, mano, sei lá o que eu vou fazer, mas deu boa, deu boa, rolê rendeu. Foi da hora. Deu boa. Eu dei uma erguidinha aqui, assim, já era. Uma hora. Você viu, já tá quase ralando o cotovelo já, mano. é filho você perdeu acelerando com a r6 mano rapaziada assiste no vídeo aí assiste no vídeo aí mano um vídeo nos vídeos anterior aí da cara e a Daytona Versa R6 é louco mano bagulho saiu lado a lado assim ó os dois lado a lado mano aí vocês começou a abrir assim tá ligado mas aí o que falta na Daytona agora é fazer o remap aí se fazer o remap já era aí tipo ela consegue manter a sexta tá ligado que ali eu tô indo até de quinta tô usando quinta o rolê inteiro aqui na nas curvinha na serrinha do vídeo anterior foi só de segunda segunda só de segunda fio e essa é porque os que põe cesta ela fica não é não é que na verdade não mas ela tem que desenvolver né ela tem que segurar pelo menos né mano mas é isso rapaziada então marcha começando aí mais um vídeo e vamos vamos nessa galera todo mundo descansando ali e é isso mano marcha em vamos que vamos saindo aqui do posto todo mundo já abastecidinho você nem abasteceu né conversar com moto grande é assim fio é só você tem que entender gestos que sem gestos não dá então é é abastecer abasteceu é assim tipo precisa abastecer né assim deu ruim assim você tá bem como é que você tá e aí e aí sim vai tá ligado a 10 a 10 a ela ia dar nada é louco sou louco por uma 10 mano mas ex-10 então é isso rapaziada acho que não vai pegar chuva em mano será mano vai pegar chuva porque o tempo tá meio estranho e pra cá tá um solzão do caralho mas não sabe lá em são paulo né mano e olha a placa até maluco fio e olha a placa até maluco fio e olha a placa até maluco fio e olha o gui e o el tá aqui atrás olha o el E E é isso Bora rapaziada Bora, bora, bora E rapaziada, mano, acho que não vai rolar não, hein Uma esticadinha com a 636 Muito trânsito, mano E aí Nós não vamos ficar se arriscando, né, velho É da hora e tal Mas nós não vamos ficar se arriscando, não Tudo tem o momento certo, né, rapaziada Aí, ó Não vai dar boa O El não tá nem na pegada, ó Opa, opa 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 Tudo bonito, né, mano Sério, louco Encostamos nos caras aqui Caralho Porchão, que louco Ó Fizou na terceira só, rapaziada Você tá maluco Leitona tá muito forte, mano Muito forte Nossa, o barulho da 636 é lindo, né, mano Fizou na terceira só, rapaziada Vamos lá. Opa, começou a dar liga, hein? Começou a dar liga! E aí Tchau, tchau. Caralho, atrapassei o El bem de pertinho, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E o pneu, como ele tá numa temperatura boa, acho que ele acaba corrigindo, tá ligado? Vai, olha, sustinho, hein? Caralho, achei que o cara da GS ia vir pra cima de mim, mano. Tchau, tchau. Tchau. E não dá pra brincar não, rapaziada, tem muito buraco. Tchau. Tchau. Muito buraco, a moto pula muito, mas às vezes você tá no pêndulo, tá ligado? Aí ela dá uma pulada e já era, mano. Então é melhor a gente ir aqui, ó, aqui vai ser o nosso... Aqui vai ser o nosso ponto de segurança aqui, ó, esse ângulo. Então... Tem que saber também, né, rapaziada, andar, né? Saber o limite da moto, o limite do lugar que você tá andando. Pode ser suicida a todo momento, né, mano? Tchau.